Oi pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal de Olho nos Famosos e hoje vamos aqui acompanhar o resuminho da cantora Simone. Gente, ela está muito animada, muito positiva mesmo, ela está feliz. Teve um vídeo aí que eu postei que a cantora Simone falou que estava muito feliz por poder ter esse tratamento que ela está tendo, né gente? Um médico bom, um hospital bom. Então, teve gente que criticou, falou que ela não devia estar feliz, sendo que ela está doente, né? Mas eu acho que quando a pessoa está doente, se ela estiver positiva, fica mais fácil de lutar contra a doença, por mais grave que a doença seja, né? Como essa doença da Simone, que todos sabem que ela luta aí contra um câncer, né? De intestino. Mas olha aí, uma pessoa doente, se maquiando, se produzindo, gente, eu acho isso daí muito bacana. Não sei a opinião de vocês, mas eu particularmente acho muito bacana da parte dela. Porque talvez, se fosse outra pessoa, estaria ali se vitimizando, né? Como está com essa doença, chorando, não ia ter coragem mais para levantar da cama, ia estar, parece que, esperando morrer, né? E a cantora Simone, ela está se saindo muito bem, ela está dando a volta por cima, ela está mostrando para essa doença que ela é bem mais forte do que a doença, né? Então, eu acho muito bacana da parte da Simone. Oi, gente! Como estão vocês? Eu estou aqui já, já fiz todos os pré-s, comecei de manhã, mas foi muito corrido, viu? Aí, por isso que eu não tinha entrado aqui ainda para falar com vocês. Mas aí eu fiz os pré-s, já fiz a imuna, agora eu estou na químia, aquela que dura 24 horas, vou mostrar para vocês ali, ó. Tá vendo? Ela está correndo. Aí, ainda falta 20 horas, e daqui 20 horas eu coloco mais uma de 24 horas. Então, eu deixo sair do hospital, quinta, na hora do almoço, por aí. Tá tudo correndo super tranquilo, eu estou comendo bem, não tem atrapalhado a minha... Eu gosto de comer muita coisa que tem muito ácido, sabe? Hoje eu pedi uma saladinha, eles fizeram uma saladinha de alface, tomatinho, cereja com kiwi verdinho, eu boto limão, é muito bom, bom, para mim é muito bom, porque eu fico... Eu gosto de sentir o gosto, né? Então, e tomei sorvetinho também. Gente, muito legal, quando você entrar no site, vai pedir um cadastro para você, porque assim que você se cadastrar, você vai ganhar uma coleção de livros maravilhosos sobre várias partes do corpo com câncer, por exemplo. E você vai poder ler aquilo e entender por que que dá o câncer colo-rital, por que que dá o câncer de mama. Então, os livros são escritos pelo Dr. Fernando Maluf e o Buzat, que são médicos excelentes e maravilhosos, juntamente com o Instituto Vencer o Câncer, e esse é o nosso presente para você. E ainda depois tem mais um presente, só tem presente para vocês, é muito legal. Então, entra lá agora nesse link, você vai poder baixar o e-book, que vai edificar a sua vida, é uma autobiografia de verdade desse tempo, desse primeiro tempo de tratamento que eu fiz, e tem muita coisa bacana que vai ser muito bom para a sua vida, tá bom? Passando aqui, então, para deixar um beijo para vocês, clica aqui no link. Ela está sempre para cima, bonita, né? É sempre maquiada, porque claro que uma pessoa que está fazendo quimioterapia, está com câncer, não tem um olhar bonito, fica com olheiras e tudo mais, né? Vocês sabem. Mas a cantora Simone está sempre se cuidando, então isso daí é maravilhoso. Quem tiver com problema e puder estar se cuidando como a cantora Simone, muito que bem. Mas tem uns que não tem o mesmo ânimo, né? Então, vai de pessoa para pessoa, né, gente? Mas eu acho, assim, que a Simone está se saindo maravilhosamente bem em meio a essa luta aí, que ela está travando com esse câncer que ela já estava contando com a cura, né? Vocês sabem que teve vídeos aí na internet que a cantora Simone já contava com a cura. Mas essa doença, né, pessoal, ela é traiçoeira. Quando a cantora achou que já estava curada, a doença, infelizmente, voltou, né? Então, vamos continuar assistindo o resuminho de hoje. Oi, gente! Como estão vocês? Eu estou aqui já. Já fiz todos os press, comecei de manhã. Mas foi muito corrido, viu? Aí, por isso que eu não tinha entrado aqui ainda para falar com vocês. Mas aí eu fiz os press, já fiz a imuna, agora eu estou na químia, aquela que dura 24 horas. Vou mostrar para vocês ali, ó. Está vendo, ó? Ela está correndo. Ali ainda falta 20 horas. E daqui 20 horas eu coloco mais uma de 24 horas. Então, eu devo sair do hospital quinta na hora do almoço, por aí. Está tudo correndo super tranquilo. Estou comendo bem. Não tem atrapalhado a minha... Eu gosto de comer muita coisa que tem muito ácido, sabe? Tipo, hoje eu pedi uma saladinha. Eles fizeram uma saladinha de alface, tomatinho, cereja com kiwi verdinho. Aí eu boto limão. É muito bom. Bom, para mim é muito bom porque eu fico... Eu gosto de sentir o gosto, né? Então, e tomei sorvetinho também. Aí eu recebendo a visita do meu amigo de trilhões de anos, que a gente não vai contar a nossa idade, o Anderson. O Mourinho está ali. Oi! Tudo bem? Minha mãe acabou de me mandar mensagem também. Eu nem mandei mensagem para minha mãe. A gente fica aqui, a gente vai... Uma loucura. E também, gente, quero dizer que eu estou super confiante. Meu médico passou aqui hoje, Maluf. Maravilhoso, doutor Maluf. Ele também está super confiante. Estamos muito confiantes que a imunoterapia junto com a quimio vai dar super certo. E se você quer algo muito legal para a sua vida, eu acho que sempre que a gente escuta experiências de outras pessoas, edifica a nossa, né? Por isso que é muito importante a gente prestar atenção no que a gente vai ler, no que a gente vai consumir, no que a gente vai assistir, porque isso faz muito... Tem coisas que vão fazer muito bem para a gente, tem coisas que vão deixar nossa energia lá embaixo. O resuminho de hoje foi esse, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vamos deixar aí bons comentários, né? Que a cantora venha se recuperar. Vamos desejar coisas boas para as pessoas. Não vamos desejar o mal. Não é porque ela tem um nível de vida muito bom, que ela pode pagar bons tratamentos, que vamos criticar, né? Porque isso tudo é consequência do trabalho da cantora, né? Que muita gente gosta e ela é uma cantora desde criancinha, como todo mundo conhece, né? Desde o Balão Mágico. Então, é normal que ela tenha esse tratamento VIP, né? Nos hospital, aonde ela for, porque ela tem condições, né, gente? Pelo trabalho dela, que não é de hoje, vocês sabem. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.